Se não tá duro, como é que tá? Ontem eu vim da casa de uma mina em Irajá Eu gamei na preta, mas não quero namorar Eu sou filho e não tenho filho pra cuidar Talvez tenha uma nega que quer me dar Com a condição de eu levar ela pra jantar Quer me dar calor porque sabe que eu vou bancar Vou pegar a bolada e deixar ela marinar O meu mundo é demorou de ban Se eu te pego é patati, pati, papá, ah, ah Eu sou joia rara e o meu bonde é meu clã Te faço amor de noite e mais um pouco de manhã Talvez o que eu quero é que você me surpreenda Então funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby Não deixe macho te esculachar Quem paga tuas contas tem poder pra te mandar Pra eu ser amado eu preciso me amar As minas da penha tem histórias pra contar O meu mundo é demorou de ban Se eu te pego é papati, pati, papá, ah, ah Eu sou joia rara e o meu bonde é meu clã Te faço amor de noite e mais um pouco de manhã Talvez o que eu quero é que você me surpreenda Então funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado é Fuck me lady, teu olhar de raio lazy Eu não sou um cara easy Mas você me deixa crazy Você já provou um beise Guarda a viola na case Faça-me um favo baby Vou casar um dia maybe Então funk me lady, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me baby, congingado e rebolado Funk me